Pessoal, é o seguinte, já deixa seu like, compartilha, se apagar, se inscreva aqui nessa desgraça e vamos lá, pessoal, isso aqui é a ideia do Zezinho, Zezinho vira pra gente aqui, velho, ó, respeito aqui pra turma aqui, pessoal, ó, escolha do peso, recadinho pra semana, tá, vamos lá, tá bom, Zezinho, vou fazer isso daqui, seguinte, escolher o peso na musculação, pessoal, é a coisa mais simples desse mundo, você tem, que série que você tem, 3 de 12 é peso pra fazer bem feito 3 de 12, cara, é simples, velho, que merda, da parte de fazer bem feito 3 de 12, você não entendeu, cara, o problema, calma, Zezinho, vou falar, o problema é que existem N condicionamentos em 3 de 12, tem gente que consegue colocar mais peso, tem gente que não consegue, não interessa, é a sua condição no momento, é peso pra fazer bem feito 3 de 12, cara, tem gente que na última tem que diminuir o peso, o que que é isso daí, é algum problema, não, é o condicionamento dele da hora, então não interessa, qual que é o peso que eu tenho que fazer, é pra fazer bem feito a série, ponto cacete, agora recomendação, velho, ah, tô vendo que eu posso aumentar, deixa pra aumentar na próxima sessão, pra identificar se consegue ou não aumentar, passa primeiro, acumula primeiro a experiência de ter passado por todas as séries, cacete, passou por todas as séries daquele exercício, identificou, pô, pra mim o que eu usei tava fácil, eu posso aumentar, aumenta na próxima, cacete, porque o que mais acontece é o cara, o cara começou a primeira série, pô, tá fácil, aí aumenta pra segunda, não consegue fazer a terceira, vai acumulando cansaço, cacete, você precisa, é da experiência, eu tô calmo, Zezinho, você precisa da experiência de passar por todas as séries, velho, eu tô calmo, velho, é um eclipse aqui na tua cara, Zezinho, passou por todas as séries, aí você tem experiência histórico pra estabelecer, dá pra aumentar um pouco na próxima série, na próxima sessão, cacete, e aumentar, velho, cara, qual que é o problema de ir de gole em gole? Pô, o cara tá lá no supino com 10 de cada lado fazendo fácil? É, vou aumentar, como o Maurício falou, na próxima sessão, o cara põe 20 de cada lado, velho, cara, não tem anilha de 3 na sua academia, anilha de 2, põe 2, velho, põe 3, vai devagar, ninguém tem bola de cristal não, velho, aumenta isso aos poucos, cacete, porra, mano, já deixou seu like?